Hoje vamos te mostrar como as nossas tecnologias tornam tudo mais fácil e como em poucas etapas suas dúvidas podem ser solucionadas. Conheça o diferencial do suporte Samsung. Vamos supor que você entre em contato com o nosso atendimento via chat ou telefone buscando ajuda para a sua lava e seca. Se necessário, nosso especialista pode te enviar um link onde terá acesso a detalhes do seu produto através da câmera do seu celular. Assim, ele conseguirá diagnosticar e solucionar suas dúvidas através do suporte visual. Esse recurso se estende para todas as nossas categorias de produto. Viu como é prático? E não para por aí! O acesso remoto é outra opção para sua Smart TV, notebook ou seu smartphone. Com ele, o atendente visualiza e controla remotamente seu aparelho. Você terá total conforto e segurança de dados. Pelo acesso remoto, o especialista faz diagnóstico, ajuste nas configurações e instalações, dentre outros. Sabemos que o atendimento não termina no ato da compra. E é por isso que no momento em que você precisar e onde quer que você esteja, a Samsung vai estar sempre ao seu lado.